O Atlético chega 7h25 da noite agora em Guarulhos e vai ficar hospedado no Tauá Resort, que fica em Atibaia, no meio do caminho, ali na estrada. Então nós não vamos ter nem acesso aos jogadores do Atlético, porque eles não permitem que a imprensa vá até lá. Então eu fiquei por aqui mesmo, amanhã alugo um carro e aí vamos para Bragança, que ele bate e volta, depois do jogo volta e retorna. Na quarta pela manhã já estou em Belo Horizonte. Agora, a expectativa, Rafa, para mim é de ver um Atlético competitivo. Eu espero que o Milito tenha tido tempo suficiente, eu acho que teve, para poder acertar a dor de cabeça que ele tem. Daqui a pouco você deve passar para a turma aí a lista dos relacionados, né? A gente vai observar um fato muito interessante. O Atlético está trazendo 20 jogadores. Aí mostra o que o Seabra sempre fala aqui sobre a questão da falta de jogadores nesse elenco do Atlético. O Atlético vai ficar com menos 3 jogadores no banco, que é possível amanhã. E desses 20 jogadores, nós temos aí 3 goleiros, né? Então o Atlético vai ter 7 jogadores de linha como opção no banco amanhã, para o Milito poder mexer nesse time. Ele está trazendo novidades aí, como o garoto Isaac, está trazendo meninos. Tem o Romulo, que pode ter oportunidade, o Cadu, o Alisson. Então, jogo fácil não vai ser, apesar do histórico, a gente também falar daqui a pouco, é favorável ao Atlético. Mas eu imagino um jogo difícil, mas o Atlético tem chance de vir aqui e surpreender ao time do Bragantino. Apesar de uma boa campanha que o Bragantino tem nesse campeonato brasileiro, só uma derrota. Em casa tem duas vitórias, ganhou do Vasco, o Corinthians empatou com o Flamengo. Tem um histórico bom aqui no Nabi Bichedi, mas o Atlético, da última vez que veio aqui, fez bonito, né? Foi um jogo difícil também. O Bragantino, naquela época, ano passado, disputava a liderança com o Botafogo. Os dois brigando ali, para poder ver quem poderia até ser campeão brasileiro. Eu lembro que, conversei com vários torcedores do Bragantino, eles estavam já imaginando que o jogo contra o Botafogo, se ele na outra semana, seria o decisivo para o título. E acabou que nenhum dos dois times foi campeão brasileiro e o Atlético ainda estragou mais ainda a história do Bragantino, né? Conseguindo essa vitória com o time do Filipão ano passado. Eu acho que o Atlético pode fazer bonito. Agora, detalhe que a gente até falou mais cedo, né, Rafa? O empate aqui amanhã também seria um bom resultado, viu, Rafa? Estou recebendo aqui uma informação que pode mudar toda a nossa escalação, hein? E foi, foi. Estou falando aqui que o Palácio treinou como titular na esquerda e o Scarpa foi mantido na direita. Que no treino hoje teve essa opção. Boa notícia. Então, de repente, se acontecer isso, muda totalmente o que a gente pensa. E ele jogando com três zagueiros. Aí não muda o time, né? Ele põe três zagueiros e coloca dois alas. É, o esquema não muda, né? Então, assim, essa informação... É, aí estão me passando isso aqui, mas ainda não tenho nenhuma certeza. Foi uma experiência que ele fez hoje. Mas, enfim.